Aí, começou mano. Ô garoto, primeira vez jogando essa parada, primeira vez jogando essa merda, não sei como é que vai ser, como é que eu vou jogar, se vai ser bom, se vai ser ruim. Gente, o que eu vou fazer? Nossa senhora. Tá, eu não sei jogar isso aqui, hein? Eu não sei jogar, hein? Manda o salve pro beija-me, a rola. Essa é nova, hein? Beleza, GT aí, mano. Vai. Ó, ó, ó. Tem paraquedas, não sei jogar essa porra, velho. Ó, tô quase no chão. Ó, tem uma casinha ali. Tá, e pra eu sair do guarda-chuva aqui, guarda-sol. Ó, alguém sabe me dizer por que o jogo tá com tanta neblina assim? Por que o jogo tá assim meio bizarro? Alguém sabe me dizer? Ó, tem um cara aqui já com arma, velho. Tem um cara com arma ali. Como é que eu faço pra... Por que a tela tá assim? Tá tudo tão brunca, parece que eu tô numa neblina. Alguém sabe me dizer? Me viu, eu acho. Vai! Pula essa porra! O boneco não pula? Ah! 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 Não, 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 não. Ah, o cara falou que é de neblina mesmo. É, velho. Por enquanto eu já não tô gostando muito não. Tá uma bosta. Beleza. Vai, vai, vai. Vamos lá, hein. Ó. Vai. Olha, eu levanto um corner aqui. Eu vou matar esse aqui na porrada já. Eu vou deixar aqui. Vamos atrás de arma. Olha, cara. É um prédio abandonado. Dá pra entrar aqui? Dá. Peguei uma mochila. Peguei um capacete. Peguei munição. Peguei mais munição. Peguei munição. Uma arma que é boa eu não peguei. Ah! Fudeu, fudeu. Já, fudeu. Já aceitei. Já aceitei. Aí eu vejo que eu tô jogando isso aqui, velho. Eu tô me sentindo um bosta. Faz que merda é isso que eu tô jogando, tio. Caralho, viado. Eu vou pra outra ilha ali, ó. A maior. É menos fácil dos caras me foder, tá ligado? Agora eu vou descer. Pronto. Vai, vamos lá, ó. Eu vou descer ali naquelas casinhas ali, ó. Tá, vai, vambora. Armas. Ó. Não sei o que é isso. Peguei. Tô pegando, tô pegando, cara. Tô pegando tudo. Peguei miras, mas e as armas? Mas arma! 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 Vai, 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 vai. Moto! Moto! Tem a moto! Moto! Vamos lá, vai. Nossa, agora eu tô me sentindo poderoso, mano. Eu tô com a moto. Caralho, a dirigibilidade é horrível. Larga a moto, larga a moto. Opa. Aqui, ó. Ué! Vai, vamos lá. Vamos, vamos sair. Vamos descer. Tá vendo essa casa aqui, ó? É nela que eu vou pousar, velho. Paraquedas aberto. Vai, 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 vai. Olha quanta gente, cara. Olha esse mar de pessoa caindo do céu. Eu acho que pra entrar nela é por aqui, ó. Aí, vamos lá. Tem a mochila. Outra mochila. Boa. Vamos ver. O que tem aqui? Tem munição. Ô! Nossa, tem uma peixeira, velho. É, não fui muito feliz aqui. Caraca, a tiazinha vai ficar 15 anos pra dar reload. Aperta V. Ô! Tá aí, primeira pessoa. Aí, caralho. Porra, é assim que foi que primeira pessoa. Valeu, rapaziada. Agora eu tô sentindo que o bagulho vai ser louco. Agora eu tô no meio ambiente. Ai, caralho. Não tô no meio ambiente, não. Tem um cara ali, ó. Na puta que pariu o cara tá, velho. Tá ali na árvore, ó. Tentando me acertar, eu acho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo ele lá, ó? Cusão, cuzão. Tô afim de matar pessoas. Lá vai ele, ó. Ó, 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 ó. Que é outro? Minha munição é meio escassa. Não esquece do tab. O que o nego tá pedindo pra eu apertar tab? Ah, mostra as coisas que eu tenho, né? Beleza. Quero arma, velho. Preciso de arma. A porta tá aberta? Ah, não. Ah, não! O cara quase me matou, velho. Mas eu matei ele, mano. Tinha aqui. Use, peguei. Calça, bota. 9 milímetros. Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui, meu parceiro. Cês viram? Não tem nem munição pra ela. Mas tem a arma. Eita porra, tão explodindo os bagulho, mano. Violência, violência. Que isso? Tinha um cara deitado ali no chão, velho. Cês viram como é que o cara joga? Que nojo. Ah, tem kit médico. Legal, bom saber. Dá pra você dar gol nessa porra logo? Só vocês darem red lá em cima. Molecada, agora o bagulho vai ficar louco. Eu tô com o squad. O squad vai me ajudar a ser um player no Blackgrounds melhor. E aí, vamos cair onde, gente? Vamos cair onde? Olha vocês ali! Eu vou cair no meio da floresta, tio. Olha essa neblina, mano. Ah, não. Tem uma casa aqui do lado. Eu vou nela. Não, cai com a gente, o arrombado. Arrombado é o cu da cachorra. Mano, quem falou que eu não achei coisa boa, mentiu, velho. Tô chegando, rapaziada. Eu tô com a peixeira, hein? Eu peguei meu M9? What the fuck? Ah, você acabou de pegar o M9. Dá ela pra mim, mano. É bom, é bom. É bom. É um tomatinho no compote. Tô chegando, rapaziada. Cadê vocês? Olha, eu achei munição, cara, mas não tem espaço. Caralho! Ah, mano, não tem uma ilha separando a gente. Ah, não, tem uma ponte ali. Tô chegando, rapaziada. Eu tô fazendo a maratona da minha vida aqui, mas tô chegando. Eu nunca corri tanto na minha vida igual eu tô correndo nesse jogo, velho. Gus vai ser o primeiro a morrer dos três. Olha, eu tenho três coisas pra falar dessa sua afirmação, ó, Brown Lucas. Primeira, nós estamos em quatro. Segunda, eu não vou morrer porque eu tô com meus parça. Terceiro, vai tomar no seu cu. Mano, achei no prédio que eu tô aqui. Tô chegando aí, Fifa. Oiêêêêêê! Nossa, acho que não vai dar tempo não. Não vai não, vai não, vai não. Não vai dar tempo? Eu tô aqui na frente. Mentira. Tem, eu acho que é, o clube vai que é. Eu tô correndo. Eu tô só seguindo aqui, rapaziada. Tô junto com o Jack. Caramba, olha isso Vai quieto seus arrombados Olha o Jack passando a milhão aqui Nossa, velho, não vai tomar no cu de verde e rosa Tem em cima, tem em cima Um em cima deitado, ele tá deitado Boa, matei Boa, guys Maluco, que jogo da hora, veado Vamos aqui Tem dois, tem dois Revive-me, revive-me Revive-me, please Aqui, ó, do seu lado Obrigado Obrigado, gente, obrigado aí pela Obrigado Muito obrigado aí pela ajuda, viu Obrigado a todos que ficaram aí na live Beijo gostoso, até amanhã, falou Worked so hard, forgot how to